Náutico vence ferroviário por 4 a 1 nos aflitos, mas vai em busca da classificação para a próxima fase da Sanecê do Campeonato Brasileiro contra o Londrina no Paraná. Agora é o momento do controle emocional, é o momento de concentração, não deixar se levar por tudo aquilo que possa acontecer, mas enfim, o Náutico está se preparando para que possa ter mais um jogo de vitória, de um resultado que traga a classificação. E assim o torcedor Alvirubro espera por esse grande momento, espera por esse grande jogo. Náutico jogando fora de casa, mas que tem que estar na realidade dos fatos. Jogos anteriores que aconteceram que o Náutico poderia ter vencido e que hoje vem na superação. Tem naquele momento de sacrifício, naquele momento de que o jogo é uma decisão. E a partir de agora, tendo essa possibilidade de ir para a próxima fase, com certeza o torcedor Alvirubro quer ver muito mais decisão do Campeonato Brasileiro para o Náutico. E com isso o torcedor está realmente a fim de fazer com que o Náutico se classifique. Encher os aflitos, trazer a motivação, o incentivo. Os aflitos rodeados de Alvirubros. E com isso, muito mais. Ver o Náutico indo para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro no ano de 2024. Agora é ter tranquilidade, ter calma, não deixar ansiedade tomar conta, ter o controle do jogo, né? E outra, o Náutico vem nessa maneira desse tempo agora, vem crescente, vem afunilando, vem tudo correspondendo ao que o Náutico precisa. Mas é preciso ter muita atenção, cuidado e realmente fazer com que o resultado possa ser positivo e fazer com que o Náutico se classifique para a próxima fase do Campeonato Brasileiro da Série C ano 2024.